Menina, vamos decascar a mandioca. Depois de tirar da pelinha da mandioca, você vai deixar só a branquinha de cima, como você está vendo aí. Agora você vai tirar a casca dela, olha lá, e vai reservar essa casquinha. Agora vamos cortar ela, a casquinha. A mandioca você vai cortar e vai pôr em saquinho para guardar. Ela dura mais ou menos, quase praticamente um ano, ou até mais no congelador. Muito mais. Olha, agora você vai cortar a casquinha, tirinha. Essa é a casca mesmo, menina, certo? Você só tira a pelinha de cima. Você joga uma colher de farinha de trigo por cima. Antes de você cortar, você vai secar ela todinha com pano, tá? Ou guardanapo de papel. Deixar bem sequinha. E deixar ela secar mais ainda, certo? Depois você vai colocar na banha ou no óleo. Para fritar. Espera estar bem quente. Mas aí eu tive um pequeno probleminha. Porque ela no começo, ela começou a espirrar. Porque eu não fiz o que deveria ser feito. Que realmente é secar bem seca mesmo. Então, por conta disso, ela espirrou um pouquinho. Mas ficou uma delícia. Ficou parecendo um torresminho. Meninas, eu vou deixar o link da Shopee na descrição do vídeo, ok? Olha que delícia. Ficou bem sequinha mesmo. Bem crocante. Ficou parecendo aqueles torresminhos. Ficou muito gostoso. Em seguida, eu vou fritar o aipim. Que se chama macaxeira mandioca, ok? Olha, aqui eu piquei ela diferente a mandioca mesmo. Para me engordar, para me fazer sopa, meninas. Uma sopa nesse friozinho de mandioca é muito gostosa. Se bem que eu gosto de sopa em todas as estações. Para mim não importa calor, frio, sopa. Falou que a sopa é camaria mesmo. Aí você leva para o congelador. A minha mãezinha guardando as coisas. E pronto. Desafini.